A tal da resina que a gente tem no Genshin Impact funciona igual um sistema de energia dentro do jogo. É uma coisinha que vai regenerando ao longo do dia com o passar dos minutos, e que além de te dar experiência pra upar o teu rank de aventura no momento que você gasta elas, ainda servem pra farmar um monte de materiais pra upar os personagens e armas da sua conta. Então gastar sua resina de um jeitinho certo faz toda a diferença pra você ter um progresso no jogo e realmente sentir que tua conta tá melhorando. Mas começando pelo básico de onde gastar suas resinas no começo do jogo, o ideal é que seja pra upar bons personagens se você já tiver conseguido algum no início da sua conta. Todo dia você vai ter que gastar suas resinas pra não deixá-las acumuladas no limite de 200, senão vai ser XP em materiais que você vai tá deixando de ganhar. Mas gastar elas de qualquer forma com um personagem que não seja tão útil, ou então com uma arma qualquer que você mal vai usar, também não é algo que vale tanto a pena. Mas supondo que você já tem algum personagem bom ou então um boneco que você queira investir, você pode tá fazendo o boss de mundo que dropa o material que ele precisa pra subir de nível, o que é muito importante. E pra saber qual que é, é só você olhar na aba de ascensão do seu personagem. Tirando isso, você também vai precisar de resina pra subir o nível da arma desse personagem, já que tu vai precisar de uns materiais que ficam disponíveis em alguns domínios pelo mapa em dias específicos da semana. Mas lembrando que se for uma espada, um arco, o que quer que seja meio improvisado naquele boneco, e não de fato uma opção boa pra ele, não esquenta tanto em subir o nível dela pra um valor tão alto. Upa essa arma momentânea só um pouco pra te dar uma ajuda no começo, mas deixa pra investir de verdade quando você pegar uma opção melhor. E por último, mas não menos importante, os talentos, que são as habilidades de cada personagem. Na maioria esmagadora dos casos, você não vai precisar upar todos os três, o ataque básico, a habilidade e o ultimate, já que cada boneco é focado em algo diferente, como skill e ult, ou então só na ult. Então o ideal na hora de fazer isso é você procurar um guia na internet antes sobre o personagem que você escolheu, pra você acabar não cometendo o erro de gastar resina ou pano talento que não faça diferença pra ele. E sobre o que que é a resina condensada e resina frágil, começando pela condensada que você libera quando chega no nível 3 de reputação de Liu e falando com SNPC, ela só serve pra você farmar um pouco mais rápido. Se você tiver que gastar 160 resinas num domínio pra farmar alguma coisa pra umpar uma arma, em vez de você gastar de 20 em 20 como é o padrão, tu faz algumas resinas condensadas na síntese que custam 40 e que te dão o dobro de recompensa. Você gasta o dobro pra receber o dobro. Então ela só serve pra agilizar o processo mesmo. Mas é, isso até que ajuda bastante. E já sobre as resinas frágeis, que tem esse formato de lua, elas são um item que você usa pra receber 60 resinas normais na hora. Só que elas são muito importantes pra quando você chega no rank 45 do jogo. Já já a gente fala sobre isso. Mas mano, um aviso importante. Por favor, não use dezenas de resinas frágeis de uma vez. A resina no Genshin regenera com o passar dos minutos, mas ela trava quando você chega em 200. Então se você for usar uma pancada de resinas frágeis de uma vez e ficar com, sei lá, mil, tu só volta a regenerar elas de forma natural depois que tu abaixar pra menos de 200. Ou seja, você vai tá deixando de ganhar resina até o momento que você gasta tudo. E é aquilo. Se tem aviso, tem história. E sobre o melhor momento pra você gastar essas resinas frágeis, como eu falei no começo do jogo, antes do rank 45, você vai focar em upar o nível, a arma e o talento dos personagens que você tiver interesse. E quando você chegar no rank 45 e fizer sua ascensão de mundo, aquelas resinas frágeis que você acumulou ao longo do jogo, você vai usar pra farmar artefatos pra aqueles bonecos. Já que no rank 45, você tem uma garantia pra dropar artefatos de raridade amarela quando você for fazer um domínio. No entanto, se você for farmar eles antes desse rank, você vai gastar uma tonelada de resinas pra conseguir uns artefatos roxos que nem dão tantos status assim. Então compensa bem mais você investir nas outras coisas pros seus personagens e usando os artefatos que você conseguir naturalmente ao longo do jogo. Mas lembrando que se você precisar de alguma ajuda ou então tiver com alguma dúvida e quiser ficar por dentro das novidades do Genshin, já cola lá no servidor do Discord e segue o canal lá na Twitch, onde eu faço as minhas lives. E se quiser comprar uma bênção pro jogo, compra lá no Kodashop. Ambos os links vão estar aqui na descrição e também no comentário fixado, mas eu espero ter ajudado vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.